Música Coronada soltou a ir embora, arriscar não vale a pena Com álcool gel, água e sabão, vamos ficar de valentena Aproveita pra ler a sua panela e limpar bem a janela Tem mais tempo para oração, pra ensinar a intercessão Coronada soltou a ir embora, arriscar não vale a pena Com álcool gel, água e sabão, vamos ficar de valentena No Carmelo a quarentena é abençoada, pois rezamos pelo povo tão sofrido Que se coronas nos ensine a fazer o mundo mais unido Coronada soltou a ir embora, arriscar não vale a pena Com álcool gel, água e sabão, vamos ficar de valentena De repente todo mundo ficou preso, fez de mim se encalçado tanta dor Vamos fazer estas minhas mães, vinte e quatro horas para o Senhor Coronada soltou a ir embora, arriscar não vale a pena Com álcool gel, água e sabão, vamos ficar de valentena Com a igreja em saída de si mesma, se compadece e ajuda o irmão Quarentena é também a verdade, faça a sua parte, lave bem a sua mão Coronada soltou a ir embora, arriscar não vale a pena Com álcool gel, água e sabão, vamos ficar de valentena Se esse corona por aqui aparecer, o álcool gel na minha mão ele vai ver Com o inimigo não se brincar não, tome cuidado e lave bem a sua mão Coronada soltou a ir embora, arriscar não vale a pena Com álcool gel, água e sabão, vamos ficar de valentena Fiquem tranquilo, fiquem em casa, fiquem bem E confiando na bondade do Senhor Pois tudo passa assim de Santa Tereza, nada te perdoa E nosso Deus é só amor Coronada soltou a ir embora, arriscar não vale a pena Com álcool gel, água e sabão, vamos ficar de valentena Com álcool gel, água e sabão, vamos ficar de valentena